Olá, rapaziada, eu tenho uma bailarina para carregar, estou separando a minha carga aqui, olha. Vou separar aqui, a minha carga, carregar, amarrar e se botar para casa. Estou curtir o caso de a merda aí. Oi, está um vento frio, eu disse, olha. Tem que usar a touca. Ah, espera aí, tem que botar tênis também, mas tem o dinheiro mesmo. Aqui é carregado uma linha, tem que amarrar, olha aqui. A gente fazendo essa ideia, ela está empolgada, só nos talentos. Tem que lavar o caminhão também, que está todo sujo. Minha carga, minha carga, minha carga. Nem sei quantos paletes vai, não sei quantas entregas vai, não sei quantas entregas é. Só mandaram me encarregar. Só por Deus. Agora tem que esperar, né? Ver para onde é que eu vou certinho. Não sei que é para São Paulo, mas não sei quantas entregas é. A Emerson não falou. É, bucha, só pode. Um monte de quarentena. Ai, só por Deus. Olha, carro carregado. Ai, não fiz uma amarração das mais top do mundo. É uma entregalhada. E aí... E aí fica ruim, fazer rondante, coisarada. Chegar lá na hora, tem que desamarrar tudo. Eu não sei quantas entregas é. Se fossem umas duas entregas, até que eu ia amarrar bem. E aí como não é. Não sei, na verdade. E aí só piso, mas... Chegando lá no pátio eu vou ver certinho. Quantas entregas é, onde é que é. Se pára, desamarra tudo e amarra tudo de novo. Queria ver se conseguia lavar o caminhão hoje já. Não sei se vai dar tempo. Chegando lá, vai ser tarde já. Ó, proibido. Vamos ver o que que vai ser. Tem que lavar, porque tá sujo. E aí o Brasil? Você tá doido? Tá, tá sujo demais, ó. Tá, rapaziada. Temos aqui carregando um complementinho. Uma incomodação, porque olha... Negócio de complemento é só incomodação. Tu é doido. Eu tinha lavado o carro. Esse complemento é isso, só por Deus. Não vale a pena incomodação. Tu é doido. Ficou limpinho o carro de marco. Vai caber? Não vai caber tudo. Já tô com quatro entregas. Ele me bota um complemento em cima, gente. Pra acabar. Agora tá doido. E aí, meu rapaziada. Temos aí, ó. Os preparativos pra se botar. Já regulei o freio. Agora encheu o coratinho aqui. Passou a pau. O que é o coratinho aqui pra dar, né? Passar lá no restaurante, pegar uma aguinha. Porque é meio durado. Pra umas meias. Pegar uma aguinha, uma coca. Um chocolatezinho. E se botar, né? Tem que atravessar a marginal. É dez horas da noite. Eu tô aqui enrolado. Meu Deus do céu. Vinha pra sair cedo. Daí a Emila me enrolou. Agora foi o tempo. Agora eu queria que eu levasse ela na van. Pra ela comprar uma chapinha pra ela. Daí no fim, perdi uma hora quase. E essa aí às oito. Essa aí às nove. Nossa, aí. E aí esquece a chave aqui, ó. Meu Deus. São esquece da cabeça porque não é grudada. Que doido. Aí eu carreguei o complementinho, mano, hein? Comandação do Johnny. Ó. Tá dando os curtos. Chicotezinho, que tá ruim. Já que queima. Tá bom a multar, né? Não é bom, né? No fim, todo mundo saiu cedo. O Dario saiu cedo. O Dodo saiu cedo. O Lucas saiu cedo. Índia, hein? Só eu que me enrolei, gente. Se não fazer as vontades da princesinha, ela mata o cara. Tu é doido. Mas vamos dar agora, né? Que nós não tem preguiça. É, tem uma escada. Olha, eu tô desanimado. Toda viagem pegando acidente, moço. Viagem passada pra subir, eu peguei acidente no Manecão. Tá? Fiquei duas horas parado. É duas horas. Tá, dei fute, descarreguei, carreguei. Voltando. Voltando, peguemos fila na Serra do Noventa. Peguemos fila na Serra do Noventa. E agora, subindo de novo. Peguemos fila aqui depois da Alpina. Ah, vê se pode acertar a doida, moço, desse jeito. Olha aí. Já é tarde. Eu tenho que passar a marginal. Não vou conseguir passar a marginal. É a minha... Quatro entregas que eu tenho que fazer. Três entregas. Três entregas. Não vou dar conta de fazer as três entregas daí. Estou desanimado. Mercedes in top. Estou louco. Ninguém fala nada da rádio. Meu rádio eu não consigo... Consigo copiar, mas não consigo mandar. Não sei o que é. Não achei um lugar aberto ainda pra mexer. Sempre quando eu passo no lugar estão todos fechados. Meu Deus. O negócio é dormir. E aí, rapaziada. Estou com o carro vazio já. Agora eu vou descarregar aquele leitinho Guarujas aqui. E vou carregar ali já. Descarregar esse resto ali e já carregar. E aí, vamos botar, né? Vamos botar calor assim. Não entendendo. Está mais ou menos 50 graus aqui em São Paulo. Tu é doido. Muita gente está me perguntando. Botando lá no... Nos comentários do vídeo lá. Se depois eu pegar a carteira eu vou... De frente eu vou trabalhar lá pro Bruno. Não vou dizer que não. Mas também não sei. Não soubemos ainda. E aí, só de boa. Não soubemos o dia de amanhã, né? É. E aí... Esse plano é só fazer a carteira. Vamos ver o que vai dar, né? Aí como eu estava dizendo. Só fazer a carteira. Nem sei se eu vou começar a fazer a carteira agora. Mas eu vou fazer. E aí eu vou ver. A hora eu não vou correr atrás de serviço pra carreta agora. A hora que eu servir a oportunidade, assim, lá. Aparecer um serviço. Um serviço que seja bom. Se é pra me sair de um truque. De ficar procurando carga numa carreta. E aí não deu, né? Eu não tenho carga nem no truque. Imagina uma carreta. Vou pegar um serviço que já tem uma puxadinha meia certinha, assim. Um milhão, alguma coisa. Sei lá. Pra mim me virar com carga, Deus do meu. Daí lascou tudo. Aí tá aí, ó. A resposta. Não soubemos ainda. Se o Bruno chegar me oferecer. Ah, vem trabalhar comigo. Daí, velho, os pinheiros também. Mas, tipo, eu não vou chegar pra ele, assim, falar. Ô, Bruno, me bota num caminhão teu. Trabalhar num caminhão teu. Não, isso jamais. Se ele chegar me oferecer. Nós vamos embora. Mas, se não, continuar aqui no... No cruz do guio do dia a dia eu tô gostando. Tô contente. Se não tivesse contente eu teria saído. Mas eu tô contente. Não pretendo sair indo agora, assim. De uma hora pra outra. Assim, nós vamos ver o decorrer do calendário. Agora eu vou ali carregar o carro. Pra se botar mais tarde. Eu tô contente. Tchau. Pertensão. Tchau. 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 Tchau.